Jericó, Jericó, Jericó O resto está em Jericó Minha mulher, minha mulher Vamos lá! O resto está em Jericó O resto está em Jericó Vai, vai! Tu é um padre Já! Tu é um padre bem e enquanto E a cura da unida Woo! O salmo de mará, e o Senhor a liberar, É que os muros fará-los, ó Senhor. As trombetas soarão, a balão do céu de chão, É que os muros fará-los, ó Senhor. O salmo de mará, e o Senhor o Senhor a liberar, É que os muros fará-los, ó Senhor. Então o salmo de mará, e a balão do céu, Ela tem um minuto, mas não são os muros. É que os muros fará-los que o Sambon tem, É que os muros fará-los, ó Senhor. E assim ficam. Só que um que éежду. E assim ficam. Legenda por Sônia Ruberti E as muralhas do verão Quando o meu doelo está em perigão E o céu está perdendo o espaço Quando o céu é todo oelo está em perigão E as muralhas do verão E as muralhas do verão E as muralhas do verão Obrigado.